E agora a gente fala sobre a obra de revitalização da Avenida Piquiri que entrou hoje numa nova fase, com frente de trabalho sendo instalada na rua Adolfo Garcia. Isso significa novas mudanças no trânsito. Em breve o viaduto também deve ser fechado. Os trabalhos estão concentrados na rua Adolfo Garcia. A via foi totalmente interditada. Com esse avanço, os motoristas precisam redobrar a atenção. A rota alternativa será na rua Gandhi. É um trecho de pouca intervenção, mas que já causa uma situação nova no trânsito. A rota alternativa nesse caso é pela rua Gandhi. Gera um pouquinho de tumulto no trânsito, mas as outras alternativas que a gente conseguiu elaborar para dar menos impacto no local. As equipes da Secretaria de Obras também iniciaram a revitalização do viaduto sobre a BR-467 com instalação do guarda-corpo. As intervenções serão menores no trecho. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos até o dia 15 de novembro. Vai melhorar bastante, né? Mais espaço, né? Fica melhor. Esperamos que venha melhorar para nós, né? Precisamos bastante desse pedaço aqui. Essa rua é muito importante para nós. Quando chove vira uma barreira, mas tá bom, né? Para melhoria, né? Dubai. A partir do dia 15 de novembro, os trabalhos serão feitos na rua Gandhi com a Rio Pagel. Fechando o viaduto, bloqueando esse acesso aos moradores, o desvio vai ser pela rua Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, pegando a Barão do Rio Branco, a Gandhi novamente e chegando aqui no local. Então, assim, vai causar um pouquinho de transtorno para os moradores, o comércio, mas faz parte da revitalização da obra. 55% da obra, que vai custar pouco mais de 23 milhões de reais, já está concluída. Previsão de entrega, maio ou junho, se o tempo colaborar, né? Porque um dia de chuva aqui impacta em torno de dois, três dias de trabalho. Música 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 Música